Fala aí Maria carocha Pra que essa inchada menina? Vamos lá, ensina o que é pra fazer lá Deixa a carocha na cabeça, tá bonitinha pra pegar sol, não tem nada não Isso é linda, isso é linda E aí a trabalhadeira do galera Que é uma carocha Tirou do sono pra poder fazer casinha Vamos lá, mostra a galera como é que isso aqui é estranho Cuidado no caminho assim não, caminho de riba inchada pra riba Ensina a galera, põe a enxada no ombro, é a trabalhadeira Põe no ombro aqui, ó, tá, atravessado Não é assim que carrega inchada também não, carrega direito, pra mostrar direito Põe no ombro certinho, aqui ó, ela fica lá na posição de carregar E aí uma enxadeira assim, ó E não, mais pra frente, mais Mais pra frente, mais pra cá um pouco Aí, rabela agora, vai caminhar lá pra ele Aí, trabalhadeira rural É pra fazer o que aí? Vamos fazer uma casinha Casinha de que? Uma casinha da árvore Casinha da boneca? Sim, nós vamos cortar essas folhas E vamos rastelar pra ficar todo o link pra botar minhas panelinhas Então tá, eu vou dar um pausa aqui, limpar e mostrar pra galera, viu?